Na galeria, os professores do município acompanharam mais uma etapa da votação da matéria. O texto prevê reajustar os vencimentos desses trabalhadores conforme o piso nacional da categoria de 2024. Segundo o projeto, o índice de 3,62% será aplicado ao salário base, que chegará a R$ 4.580, e também a gratificação de regência de classe, ao auxílio locomoção e a gratificação pelo exercício de atividades de pesquisa, capacitação e técnico-educacionais especializados. O texto ainda depende de nova votação em plenário.